Estamos com o Guilherme Serra, que é o cabeça de lista do Partido Nacional Renovador e que acabam de entregar as listas para este ato eleitoral. Guilherme, a pergunta é óbvia, uma grande equipa, penso eu. Sim, uma equipa forte e bastante dinâmica e estamos convencidos que todos juntos, trabalhando em conjunto, vamos conseguir alcançar os nossos objetivos, que passa por ultrapassar os 50.000 votos a nível nacional e, se possível, eleger um deputado pelo Ciro de Castelo Branco.